Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de março de 2019. Estou aqui agora, neste momento, para fazer um vídeo para vocês e vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, essa extensão está aqui porque eu estava carregando o meu celular e essa moranga de porcelana é onde eu guardo as minhas contas, conta de água, conta de luz, qualquer tipo de conta. Aí fica aqui e é mais fácil para a gente estar pegando na hora de pagar, né? Esse vidro meu aqui é um vidro e eu quero mandar fazer uma capa para ele. Tem até escrito massas ali que eu guardava o macarrão ali antigamente, só que eu contrariei um tiquinho porque ele quebrou a tampa ali que vocês verem, tá vendo? Quebrou, mas tem um jeito de encapar ele que vai ficar muito bonito. Eu vou estar mostrando para vocês, que é uma amiga minha que faz, tá bom? Vou pegar aqui. É esse aqui, ó, esse pote aqui. Esse pote aqui, ele já é de plástico, né? Ele é de plástico e a minha amiga faz esse trabalho nele. Reveste ele todo desse, acho que é tricô que faz isso aqui, se é crochê, se é tricô. E eu achei muito bonito, né? Aí eu vou estar pedindo para ela fazer também aqui nesse pote de vidro, aí com essa tampinha aqui, né? Deixa eu desenrospar aqui para vocês verem, só um minuto. aqui, né? Aí ela vai encapar essa tampinha ali que quebrou, né? Vou estar mostrando para vocês. essa tampinha, tá vendo? Né? A tampa alaranjadinha, né? Do pote. Aí ela vai fazer outra aqui, ó, aí para vocês verem como vai ficar bonito. Aí eu vou fazer de outra cor, eu vou escolher. Eu achei um branco muito bonito, eu achei uma cor verde muito bonito. Aí eu vou pedir ela para fazer. Aí quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. que daí vai tampar esse buraquinho que quebrou da tampa aqui. Aí a tampa, né? É um pote, né? Eu guardo, costumo guardar bolacha quando eu venho do meu supermercado, compro aqui esse pacote de bolacha. Eu costumo guardar dentro dele. Aí você põe a tampa e gira. A tampa vai ficar fechadinha. E aí eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? E aqui no meu fogão, eu estou cozinhando uma carninha, né? Estou fazendo uma carninha de frango. Aqui nessa panela estou cozinhando uma mandioquinha e aqui eu estou cozinhando um frango. Já comprei ele tamperado, eu só incrementei com alho, mais uns tamperos aqui de casa e estou esperando ele dar uma fritada aqui para ficar bom. Esse copo está aqui, mas é para mim tirar, tirar ele daqui, né? E eu tenho que comprar outro galão desse aqui de água, porque nós já bebemos um galão desse. Aí a gente compra, eu não sei aí na cidade de vocês, não sei o preço, quanto que é, mas aqui nesse daqui eu paguei sete reais. Esse galão desse galão de água. Então ele acabou, eu tirei ele hoje do filtro e eu estou deixando ele aqui no cantinho do fogão, porque eu vou comprar outro desse. Aí, como eu não tenho ainda o suporte bonitinho dele, aí eu coloco aqui em cima, tá vendo? Eu coloco aqui em cima do filtro. Eu já pintei esse filtro aqui umas duas vezes de branco. Quando a gente pintou, fica branquinho, fica bonitinho, só que agora ele está tudo descascando. Aí para vocês verem. Está descascando, esse aqui em cima na beiradinha também descascando. Aí quando eu compro a garrafa, eu só viro a garrafa com o bico para baixo aqui e aqui a gente tirar. Vou pôr esse prato aqui para tampar, né? Para deixar tampado ele ali para não cair, que tem um pouco de água dentro dele ainda. E isso aqui é o meu puxa-saco, né? Sacolinha que a gente chega no supermercado. A gente coloca tudo aqui. Isso aqui foi uma amiga minha que fez também. A gente coloca tudo aqui também.